O início do cinema português tem lugar com a exibição das primeiras curtas-metragens amadoras do empresário da cidade do Porto, Aurélio Faz dos Reis. A ficção cinematográfica portuguesa nasce em 1907, nos bons 11 anos depois das primeiras obras do género terem sido criadas por George Miles, em França. É uma curta-metragem filmada pelo fotógrafo lisboeta João Freire Correia e realizado por Lino Ferreira, o rapto de uma atriz. Com este filme tem início o primeiro ciclo de Lisboa, fundada no Porto em 1912 e invecta filmes de estar que seria um pouco mais tarde na história do cinema em Portugal, estabelecendo uma alternância entre Lisboa e Porto na liderança da produção nacional, até ao sugerimento do filme sonó. Leitão de Barros, no primeiro ano da década de 30, começa com o humor numa obra de regime, Lisboa, Crónica Anadótica, 1930. Explora o drama Maria do Mar, 1930. A primeira ficção do cinema português é a segunda ficção mundial, depois de Monoa Robert. É eu ainda que em Portugal faz o primeiro filme sonoro, a Severa, 1931. Aldo da Roupa Branca é um filme português de 1938, realizado por Cianca de Garcia e com os atores A música é de Raul Portela, Jaime Silva e Raul Ferral. Esta longa metragem estreou-se em 1939, sendo uma comédia de cunho popular, as suas vedetas mais famosas são Beatriz Costa, Vasco Santana e António Silva, todos eles protagonísticos de A Canção de Lisboa. Foi um filme que na época obteve grande sucesso e êxito do público, não apenas em Portugal, mas também nos outros territórios de Ultramar e Brasil. Esse êxito deveu-se em parte ao carácter tipicamente português, das personagens e das situações que permitia a total identificação dos espectadores com o filme. E em parte à introdução de canções que rapidamente se tornaram populares, não só neste filme, mas em todos os outros usuários. Por isso, estas comedias são clássicos do cinema português, onde nunca se deixaram de ver até aos dias de hoje. A Canção de Lisboa não é apenas pioneira neste género cinematográfico, como também um dos meus.